Eu não temerei o mal, se o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando veio, quando mal Oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo, ao coração que espera E a melhor fim aos problemas, mas até esse dia chegar Te louvarei, te louvarei Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou